Aê papo reto, essa bandida tá tirando, pode até dar um trago depois dessa Pois controla na frente das suas amigas, fica tranquila e pena que cê tá comigo, né? Mas seu cachorro valoriza o meu instinto, quero várias e eu não minto, eu adoro isso, pois é Então só por hoje deixa eu fazer tudo do meu jeitão, só por hoje que cê vai viver com o maluqueiro então Só por hoje que cê conheceu meu aconchego, dois trago no beck, um olho no isque com gelo Dois chicanos, hora 100, as palco na pista que me permitiu, já foi calcada, se calabisteu e a bebê sumou Na madrugada, pela neblina, do nada se encontra em casa, depois se perde na brisa e ela sabe Que a minha vida é louca, que a minha rotina é só baile, vivendo nos flash, vários kits, vários nap Não quero só carro, quero casa e equitares, poder ficar tranquila e vida de celebridade Que a minha vida é louca, que a minha rotina é só baile, vivendo nos flash, vários kits, vários nap Não quero só carro, quero casa e equitares, poder ficar tranquila e vida de celebridade Eu vou escondola na frente das suas amigas, fica tranquila e pena que cê tá com medo Mas seu cachorro valoriza o meu instinto, quero várias, eu não minto, eu adoro isso Pois é, então só por hoje deixa eu fazer tudo do meu jeitão, só por hoje que cê vai viver com o maluqueiro Então só por hoje que cê conheceu meu aconchego, dois trago no beck, um olho no isque com gelo Vou esticando 0 a 100, asfalto na pista, quem me permitiu, já fui recalcado as talas, bisteu e abeveço o meu Na madrugada, pela neblina do nada, se encontra em casa, depois se perde na brisa e ela sabe Que a minha vida é louca, que a minha rotina é só baile, vivendo nos flash, vários kits, vários nap Não quero só carro, quero casa e equitares, poder ficar tranquila e vida de celebridade Que a minha vida é louca, que a minha rotina é só baile, vivendo nos flash, vários kits, vários nap Não quero só carro, quero casa e equitares, poder ficar tranquila e vida de celebridade Devo brinque, ô moleque do beat Devo brinque, ô moleque do beat